Artificações O Brasil daqui a pouco entrar E um forró vai topar Bapando um fim de semana E eu desço, tomo cano Dançando um forró pegado Que o vaqueiro é prestado Nesse final de semana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Me amarra o touro No pé da cajarana E eu quero o touro amarrado No pé da cajarana